Olha que eu não jogo como o David, não te esqueço. O David é péssimo. Espero que eu não jogo como o David. Então estás a dizer que jogas-me também, é isso? Não, estou a dizer que o David até joga bem. Mas grava só a parte em que eu disse que o David é péssimo. Não digas que eu depois disse que ele jogava bem. Sim, sim, achas? Eu vou cortar essa parte. Enfio-se lá para dentro. Estou mais atrás. Alguém veio por trás. Até para o ano. Estás a tocar flota? É para o Titanic. Mas tu estás a tocar flota? Tu vais investir para tocar flota. Agora. Temos de ir comprar placas. Oh, e agora ir a uma loja? Olha, está ali um. Está ali um em baixo. Conseguem? Sem shield. Tirei-lhe só o shield todo. Também lhe acertei. Acertei-lhe dois tiros. Querem tentar ir caminhão e ir à loja? Oh, ganho, que leve. É o responsabilismo de socorrermos todos agora. Achas que conseguimos ir aqui? Oh, está aqui uma equipa inteira. Vou atropellar, vou atropellar. Atropelei um. Matem os outros. Olhem para trás, olhem para trás. Ok, sniper. Abaixem-se, abaixem-se, sniper. Estamos já a surtar à frente. Está aqui outra loja. Ah, está lá gente também. Isto é só carros por todo lado. Confusão. Esparem, podem disparar para ir para trás, se conseguirem. Estão aqui duas equipas já porrada. Estão aqui duas equipas já porrada. Um sniper. Estão a disparar para nós. Estão a disparar para nós. Olha, isto está muito difícil. Está a gente em todo lado. E esta limão está em cima. Vou tentar ir outra vez à loja. Lá no fundo. Acho que não conseguimos ir a esta loja. Ah, não. Não, a esta loja não conseguimos. Vamos esconder aqui. Fosca... Olha, está um sniper dentro do bunker. Ah, está aqui gente também. Olha, não consigo parar o caminhão agora. Está aqui um gajo, está aqui um gajo. Matei os dois, matei os dois. Loja, 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 loja. Estão a disparar dentro do bunker. Não tem dinheiro. Não, não. Estou burro de vim comprar placas e não tem dinheiro. Anda cá, DF, anda cá. Quando estiveres quase a acabar, acaba. Quando estiveres quase a acabar, para, para. Ok. Montem no caminhão. Montem no caminhão. Oh, puto. Não consigo. Espera, espera, espera. Opa, tive que ir. Anda cá, anda cá. Eu tive que ir dar uns tiros. Entra, entra, entra. Espera aí, espera aí. Ainda não comprei placas. Compre para mim, não. Eu não tenho. Entra no caminhão. Puta, já não tenho dinheiro. Anda, 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 Sérgio. Espera aí, espera aí, espera aí. Sérgio, anda, caraca. O caminhão vai explodir. Estamos só para o placas. Se demorares vai... Olha, o gás, olha o gás. Vai, vai, vai. O caminhão... Olha, o caminhão vai explodir agora. E agora? Está, está mesmo no limite. Está, está mesmo no limite. Vamos tentar abrir a vista. Opa, eu vou tentar assaltar a vista. Eu vou tentar assaltar. Pois é, é já. Quando... Ah, pá, como é que nós vamos subir esta encosta? Ai, que sorte. Se não é para a minha frente. Cuidado quando eu virar as costas. Cuidado agora. Estamos em cima. Saiam, 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 saiam! Está lá um... Dois snipers já à frente. Ah, está um gás em cima de nós. Não acredito. Ah, ai, 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 ai. Onde é que é só? Já lhe acertei. Eu não sei onde é que é só, mas sou qualquer arma que tem que ir para caralho. Consegues me marcar? Opa, ai, estou... Olha, estou aqui. Eu vou usar o drone. Anda cá, anda cá. Eu meto o C4. Vem cá, vem cá, vem cá com o drone. Estou despacha, despacha. Eu meto o C4, levas lá. Está um gás a dar rush. Mete depressa, mete depressa, mete depressa. Está? Espera, não acertou, não acertou. Vai, depressa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Quando eu te sete os plots? Olha, destruíram-me logo. O caminhão tarde, o caminhão tarde. Ok, já podem vir outra vez. Sérgio, atrás de ti, atrás de ti. Está a vi três gás, eu vi no drone. Estou a vi três gás atrás de ti. Estou a vi três gás atrás de ti. Olha aí, está aí um. Eu já vi um. Está aqui um. Está aqui um. Está um. Está alguém a vir no gás. Que outro? Está ali um. Caralho, já me metemos já. Estou a viro de novo, é? Defesa, dá a capa. Gias, onde é que estás? Podemos-vos matar que é para ir buscar as placas deles. Está um defesa. Olha aqui. Down. Down, down, te matar. Te matar, este já está. Te matar. Espera. Olhem as costas, olhem as costas. Ya. As costas. Ninguém tem o EB. Ninguém tem o EB. Não, 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 não. Opa, eu caí cá atrás. Opa, não. Não. Espera, espera, espera. Ah, foda-se. Vamos também, vamos também então. Oh, já me viram. Olha, estão de disparada de costas. Lado esquerdo, lado esquerdo. Pá, está bom o gás a disparar aqui. Está bom o gás a disparar aqui. Oh, ele está aí. Oh, ele está aí. Morto. Tem um wipe. Eles estão cá dentro. Muito cuidado agora. Ai, já não tem que ser quatro. Estão cá dentro. Olha, estão cá dentro. Dois. E estão mesmo aí. Oh, puta. E se eu abrir a porta e tu disparares? Ele está aqui em cima, olha. Timo wipe. Ai, que sorte. Ele estava a olhar para vocês. Não, mas calma. Está ao outro lado direito. Lado esquerdo. Eu estou... Lado esquerdo. Espera aí, olha. Nós vamos ter que entrar, né? Se não perdemos. Se nós não entramos, perdemos. Então vá. Um, dois, três. Espera, espera. Espera por mim, caraca. Não, não, não. Acabou. Estou no chão, estou no chão. Estou no chão. Estou no chão, estou no chão. Só falta. Já o f***, já o f***. Morri com o gás. Morri com o gás. Eu não acredito. Eu morri... Quem é que faltava? Eu matei o meu parceiro Team wipe. Por que é que faltava? Eu tenho uma throw in... Oh, isto é um assunto. Se acertares em alguém com isso, matas-o logo. É. O problema é acertar. F***. Oh, morreu nas dois. Yep. Estás tão junto? Tá. Não, tem dois. Vem cá, vem cá. Vem cá, vó. Vem cá, vó. Tu me mandaste uma faca. Mandei, mas baixou na faca. Ele fechou a porta. Não, não. Tu me esquece. Só tenho 46 balas na minha M4. Na M4? Toma. M4, M4. Vem lá o gás. 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 Entra, Sérgio. Entra. Olha. Queres que lança o EV? Oh pá, lança, lança, lança. Lança o EV. Tá aqui tanta gente. Ai santas. Já sei para onde é que nós vamos. Espera, espera. Para já. Salta de helicóptero. Salta de helicóptero. Salta, salta. Anda para aqui. Estão a disparar para nós. Olha, já fui. Eu dei down no helicóptero. Eu já morri. Não consegues vir para aqui. Estou em cima de tu pilhado, caralho. Estou em cima de tu pilhado. Tenta vir, tenta vir. Estás de mim ao lado. Estou aí. Mas está bom me finalizar. Já me finalizar. Fosca-se. Filhos da puta, pá. Viam morrer estes gás. Espero que eles percam. Era o gato que estava em cima de um helicóptero. Foda. Filhos da puta. Ei, apanhas das minhas coisas. Já é falta de respeito. Tudo bem. Eu vou de moto. Olha o gato, está a apontar por ti. Já fui. Já fui. Já fui. Já fui. Não. Como é que eu ainda não morri? É a minha dúvida. Como é que eu ainda não morri? Era fixe, não é? Ah, doido. Está aqui um drone. E eu tenho um C4. Ah, fixe. Então anda aqui para a casa de banho. Nós podemos brincar. Mas o quê? Vamos mandar o drone aqui? Bota. Mete isso. Mete isso aí. Tá? Pode ir. Ok. Ok. Estou fora, estou fora. Ok. Olha. Olha, quando eu descer. Agora, Sérgio. Agora, agora, agora. Não mataste ninguém. Só um. Não é nada. Só um. Eu matei um. Mas já... Tentem ouvir. Se veem outro. Eu vou por aqui. Ouvi, se veem outro. Eu vou por aqui. Vocês percebem o que é que quer dizer? Eu vou por aqui. Vocês percebem o que quer dizer? Olha. Eu estou a ouvir o gajo abrir caixas. Consegues vir aqui? Fui eu que abri. Mas eu estou a ouvir Londar. Eu estou a ouvir Londar. Sou eu também, acho eu. Ouvi isto a abrir uma porta? Ouvi isto a abrir outra caixa? Vai, filho. Mas eu ouvi passos, cara. Eu acho que ele aterrou no telhado. Ah, então. Ah! Olha. Matei? Olha. O gajo deu-me um ataque de coração. Eu. Saltei tanto. Carreguei no mapa. O gajo não me conseguiu matar e eu matei. Não queres lá ir acima? E depois saltar? Lá acima, lá acima? Que é muito alto. É aquilo que eu acabei de abrir a gente. Tu já vieste aqui em baixo. Fosca-se! Opa! Outra vez! Estes cais dão-me um ataque escardíaco, meu. Dão-me um ataque. Ele vai à loja. Ai, que bom! Já vai à loja. Vamos por aqui. Eles vão-se f*** na Claymore. Depois vão, olha. Ah! Ah! Apagaram-me. É! Ah! 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 Não sei se foi aqui em cima. Olha! Quem é que abriu a porta? Quem é que abriu a porta? Olha! Entraram! Tem 4! Aqui! Ah! F***! Foi Team Wipe! Foi Team Wipe! Vem cá, vem cá. Estou mais a viver. Espera, avisa-me. Avisa-me quando estiver quase. Agora, agora, agora. Ok. Ai, nós vimos roubar o caminhão e irem embora. Ai, mas espera. Não há cabra em lado nenhum. Temos que chegar na zona segura. Ai! Não viveram. Entraram. Não viveram. Falta mais dois. Falta mais dois. Tá tudo, hein? Este já foi eliminado? Fizeste? Iluminei um, mas faltava. Gás! Gás, Sérgio! Gás, f***-se. Olha, vamos só para caminhão. Ai, tá aqui uma equipa! Entra no caminhão! Entra no caminhão! Acelera, acelera, Sérgio! Acelera! Já matei um. Olha! Ai! Eu matei um. E agora? Vamos para onde? Vai para o outro lado. Vai para o outro lado do caminhão. Vou tentar atropelá-los. Cuidado, eles podem ter... Eu não quero que os atropeles? Opa! Consegues? Conseguires? Opa! Não sei. Entendê-los? Vai ali outro. Está aqui a nossa frente. Nós viemos ir para aqui. Vai para onde eu marquei. Vai para onde eu marquei. Matei-o! 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 Matei-o, Sérgio! Matei-o! Boa, boa, boa! Pera! Eu tenho cluster strike! Diz-me onde é que eles estão que eu mando cluster strike. Não sei pai, ainda não vi nenhum. Eles estão dentro do avião. Estão? Pera, pera, pera! Mandei cluster strike. Não vais para o pé do avião. Não vais para o pé do avião. Não, só depois para atropelos. Quem é deles? Estão... Eles estão todos dentro do avião, Sérgio. Estão todos dentro do avião. O que é que está fazendo? Uh... Eles vão ter que sair. Vai para aqui, vai para aqui. Isto vai puxar aqui? Vai para onde eu marquei. Vai para onde eu marquei. É... Ok, vamos sair, vamos sair. Olha, estão ali e vou atropelá-los. Atropelá, atropelá! Atropelá, atropelá-los. Oi! Ai, não está ganhá-los! Ô, Sérgio! Anda cá, anda cá, Sérgio! Anda cá! Eu sei ir no caminhão, meu! Por que é que eu sei ir no caminhão?